Na moral, dá um apoio nessa caceta, meu link na descrição vai estar o apoia-se do Flow Podcast, vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito, e me ajuda também, deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque mano, só vai ter corte pica pra vocês, fica com esse daí, e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas invasor, invasor, vai invadir casa. Assim, o que são as ocupações? Primeiro, quem que é o sem-teto? Quem que é o cara que às vezes ocupa um prédio que tava abandonado, ou um terreno que tava abandonado? O sem-teto na cabeça de quem tá vendo de fora, e quem tá às vezes alimentado de um preconceito, ou de um desconhecimento, às vezes não é nem um preconceito, o cara não conhece. É um vândalo, é um vagabundo, é um terrorista, é um cara que não quer trabalhar, é um cara que quer ganhar a vida fácil. Nem passa pela cabeça das pessoas que o sem-teto pode ser a diarista que trabalha na casa dele. O porteiro do prédio dele. É uma pessoa que simplesmente trabalha, mas não consegue ter uma casa a partir do seu trabalho. Isso é o que mais tem no Brasil. Nós temos, de acordo com o IBGE, mais ou menos 30 milhões de pessoas que é o déficit habitacional no país. Tem um problema muito grande nisso. É muito grave, cara. É assim, não conseguir ter um teto. É gente que no final do mês tem que escolher entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Essas são as pessoas que estão no movimento sem-teto. Vai falar, tá bom, o cara pode precisar, mas não justifica invadir o que é dos outros. Beleza, aí nós temos que entrar num ponto. O movimento, pelo menos o movimento que eu atuo, que eu defendo, o movimento nunca invadiu a casa de ninguém. Se eu gostar, sai daí e tal, vou botar mais não sei quem no quarto, vou botar cinco famílias aqui. Não é isso. O que o movimento faz? Ele mapeia imóveis que estão em situação ilegal, que estão abandonados. O que significa situação ilegal? Você tem uma lei no Brasil chamada Estatuto da Cidade. É de 2001, é uma lei federal. O Estatuto da Cidade diz o seguinte. Se um imóvel está vazio, se ele está abandonado, a prefeitura tem que notificar. Botar lá para o proprietário e dizer, ó, bicho, você tem que fazer alguma coisa aqui. Aqui tem um zoneamento, um plano diretor, porque existe a função social da propriedade, que está na Constituição. Ela respeita a propriedade privada, mas a propriedade tem que cumprir uma função. Beleza, tá aqui. Se depois de um ano, dá um ano para o cara ainda de bandeja, depois de um ano o cara não fizer nada, começa a ter IPTU progressivo, ele vai pagar mais imposto em cima daquilo. Se depois de cinco anos de IPTU progressivo ele não fizer nada, ou seja, seis anos, aí o governo pode tomar aquilo pagando com o título da dívida, que chama desapropriação sanção. Essa é a lei. Isso não é o Estatuto do MTST, não é o que eu acho, é a lei. O que acontece? Hoje no Brasil tem 7 milhões e 700 mil famílias sem casa, que é os 30 milhões de pessoas, mais ou menos. E tem 7 milhões e 900 mil imóveis abandonados. Caralho, tudo isso? Só em São Paulo. Só em São Paulo? Não, isso é no Brasil. Só no centro expandido de São Paulo tem 40 mil imóveis abandonados. Pra caralho. É muito. 40 mil famílias ou muito. Sabe o número de famílias que moram na rua em São Paulo? 25 mil pessoas, quer dizer. 25 mil pessoas. Daria pra você tirar todo mundo da rua e ainda sobrava. Abandonado. Não é que a casa da tua tia que botou pra alugar, não é que é o imóvel que você deixou lá que é teu, que tá no apartamento. Não, é abandonado. Esse cara que não fez nada, que não... Só que, por que então que não foi executado o Estatuto da Cidade e esses imóveis não foram desapropriados? Porque a prefeitura, que é quem deveria notificar, nem notifica. Então nem começa.